Vou te crer ficar Está-me ao vivo, sei Você não está-me ao vivo Oi família, mais um vídeo no canal Aldair Liliana O vídeo de hoje será Ignorei a minha namorada por 24 horas Mas como vocês sabem família Eu não consigo ignorar a Liliana Durante muito tempo Por isso, o vídeo de hoje será só Ignorei a minha namorada por alguns minutos A Liliana está na casa de banho Por isso que eu estou aqui a falar um pouco baixo Eu vou para a cozinha, vou esconder a câmara E família Espero que gostem deste vídeo Deixem bastante like Subscrevam o canal E conto com a vossa ajuda Estamos juntos Aldir 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 Aldir, não estás me ouvir? Estou a falar contigo Estou a falar contigo Vai, dá-me o teu telefone Dá-me o teu telefone Dá-me o teu telefone Não estou aqui contigo Vai, dá-me o teu telefone Calma, fala comigo Oi, eu acho que sou da TV Um pouquinho Aldir Queres ver uma massagem? Aldir 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 Com Vamos Descione Aldir Real Ajud Há... Vamos Há... Como Há... Olha aí! Não queres falar, não é? Não queres falar? Vamos tirar um pique. Vamos tirar um pique. Pepe! Pepe! Não queres falar comigo? Estás satiado? Deixa essa pessoa bater muito bem. Não, Maurício! Falta sol! Quem vai chorar comigo por aqui? Fala comigo! Olha aqui, está sujo! Estás falando de língua? Epa! Não vai chorar comigo! O que? Só queres ver televisão? Não, Maurício! Fala comigo! Fala! Não, Maurício! Fala comigo! Não, Maurício! Não estás ouvindo o que estou a falar contigo? Falas comigo ou não falas? Assim ficas sem telefone. Eu pensei que ias ficando tudo bem. Fala comigo! Estás a aumentar prisão para quê? Estás a aumentar prisão para quê? Ei! Não fala ainda! Larga o teu fórum e fala comigo! Fala comigo! O que é que eu te fiz? Para estás me ignorar? Volta aí! Não vais falar comigo! Olha para mim! Olha para mim! Olha para mim! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Penal com o teu fórum e cadera-oоб Bridget? Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Abraça-me, 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 desce o braço, pá, você é pesado, tudo pesado você. Abraça-me, 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 share com você, Porquê você afim? Porquê você afim? afim? Quem não queres falar, não fale! Fica a ver a sua TV pôde! Se perigamos pôde aí... Fala! Fala! Sou obrigada por essa prisão, já que não queres falar comigo. Fala comigo! Tá, mano, qual é a ideia aí? Ó, Diego, não queres falar comigo e estás a falar com os teus amigos! Fala comigo! Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Vou te bater com mais força. Vou te bater com mais força. Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo, opa! Não estás ao vivo. Fala comigo. Fala comigo! Eu falo comigo! Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo!!! Fala comigo. Fala comigo, eu vou cair. Fala comigo. Tanta. Aldir, eu vou cair. Pô, eu caí. Aldir, eu caí. Não quer saber? E a mano? Como é que é então aí? Trabalho, a família, como é que vai? Tudo em dia? Calma, estás aí a mandar algo para os seus amigos. Eu caí, tu nem quer saber. Aldir, eu caí. Tu não viste que eu caí. Bem, família, a Liliana ficou chateada com a brincadeira. Está aqui ela. Amor da minha vida. Estavas a gozar, Aldir. Foi uma brincadeira, amor. Eu acho que eu consigo te ignorar durante muito. Não estou a brincar, Aldir. Família, nem em 5 segundos eu consigo ignorar a Liliana. Mas, amor, está a brincar contigo. Ignoraste, não é? Vai ter volta, gente. Eu vou lhe fazer um prank também. Vai ter volta, vai ter volta. Assim vais te vingar de mim. Vou me vingar de ti mesmo, vou me vingar. Família, já que ele me fez esse prank, ok. Deixa, deixa. Escrevam muito, metam muito like e espero que gostem muito deste vídeo. Vai ter volta, vai ter volta. Tchau.